Farming Simulator é uma série de jogos de simuladores de fazenda, desenvolvido pela Giant Software e publicado pela Focus Home Interactive. E o game já vendeu nos últimos anos mais de 4 milhões de cópias. Porém, o Farming Simulator 17, no seu primeiro ano de venda, já vendeu mais de 1 milhão de cópias. E Arthur, esse número possivelmente deve ter dobrado ou até mesmo triplicado. E Arthur, tudo certo meu amigo? Como é que você está? Opa, e aí Fabinho, tranquilão? Só de boa mano? Só de boa Arthur. E galera, esse vídeo vai ser muito diferente porque hoje a gente vai listar para vocês top 5 coisas que a gente quer que tem no Farming 19. Opa, pera aí Fabinho, como assim Farming 19? Mal lançou 18, você já está pensando em 19? Arthur, a gente tem então digamos que um calendário de data de lançamento de game. E se tudo ocorrer certo, Farming 19 confirmadíssimo para o ano que vem Arthur. Opa, com certeza né? A cada 2 anos aí sempre sai uma nova geração do Farming. Então Arthur, eu acho que para a gente começar um vídeo, o mais legal seria a gente falar quais que já foram os Farming Simulator que já foram lançados né? Senão eu acho que ia ficar mais bacana? Sim, eu acho que ia ficar bacana porque o pessoal que não sabe vai ficar sabendo agora né? Cara, uma coisa que eu descobri aqui agora com o Arthur, Farming 2008. Já viu isso Arthur? Eu não sabia do Farming 2008 Arthur. Nunca vi cara, até depois eu vou dar uma olhada para ver se tem vídeo dessa versão do jogo. Curiosidade. Mas eu nunca vi não. Arthur, curiosidade. Em abril do ano que vem a franquia Farming Simulator vai completar 10 anos de existência já cara. Vai né? Ano que vem, dia 14 de abril. Então galera, Farming 2008, a gente estava aqui pesquisando na internet, a gente descobriu. Eu não sabia do Farming 2008, eu conhecia só o 2009. Tipo, 2009. Eu até pensava que o primeiro Farming era o 2009. Então logo em seguida lançaram em 2011, no ano de 2010, depois já saiu ali em 2012 né? Que é de 2 em 2 anos então, lançaram para a versão Mac e para PC, que foi o Farming 2013. Que foi onde a galera começou a te conhecer um pouco mais essa franquia. Depois lá em 2013 então Arthur, foi lançado o Farming 14, quando que a empresa falou Opa, nosso jogo está crescendo, vamos expandir ele agora para as plataformas mobile. Que aí saiu para o Android, saiu para o iOS, para o Windows Phone, saiu até uma plataforma que eu nem conheço. Que é a Kindle Fire, nunca vi falar nesse nome cara, Kindle Fire. Que louco, nunca vi essa plataforma também. Também não cara, saiu para o Playstation Vita e também para o Nintendo 3DS. Isso foi ali em 2013 então, mas eu acho que quando o game começou a ficar mais conhecido, quando que a galera começou a conhecer mais o Farming, foi no ano de 2014, no dia 30 de outubro para ser mais específico, quando foi lançado o Farming 2015. É uma versão muito jogada, acho que foi a das mais jogadas né Arthur, fora 2013. Eu também acho, até hoje né. Até hoje, muito jogada. Até eu ainda jogo hoje o 15 para ter uma noção né. Eu também. E daí depois então, no ano de 2015, foi lançada a versão do Farming 16, que também saiu para as suas plataformas móveis. E ano passado então, saiu o Farming 17 para PC, Playstation 4 e Xbox One. E em 2018 então, saiu a versão que era para Android né. Que no caso foi esse ano lançado aí para as plataformas mobile novamente né. Mas enfim Arthur, sem mais enrolações, a gente só falou isso daqui para a galera saber então quais que foram os Farming Simulator que foram lançados. Curiosidade para vocês tá. Mas o Farming Simulator então, ele vai assumir o papel de agricultor. E o nosso objetivo principal no jogo é colher os seus grãos e vendê-los para expandir cada vez mais a nossa fazenda. E esse expandir que a gente fala, seriam as máquinas, os campos e novos animais. São exemplos aí, bem práticos para a gente utilizar para o game né. E Arthur, então o top 5 que a gente vai fazer hoje, vai ser de coisas que a gente quer que tenha no Farming 19. Não é que vai ter, mas são opiniões nossas tá, que eu e o Arthur a gente elaborou aqui. Possivelmente pode ter né. E que a gente quer que tenha no game. Até vou pedir para você que está assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários o que que você acha que quer, que falta no caso no Farming Simulator e que você queira que saia no Farming 19. E Arthur, a primeira coisa aqui dessa nossa lista seria uma transmissão CVT. Você sabe como funciona uma transmissão dessas Arthur? Olha, mais ou menos, mas o foco dela mesmo né, nunca tive a oportunidade de ver não, mas você sabe? Eu sei Arthur, os trator Isomassa e Ferguson já utilizam isso, que é assim. Ah, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, os trator, os trator de grande porte, eu sei que tem a CVT. Isso, o grande porte. Então o tipo de transmissão Arthur, que ele vai simular uma quantidade infinita de relações de marcha, ou seja, ele vai simular, não é que dá para trocar, ele vai simulando essas marchas ali sozinho, uma vez então que funciona com um sistema de duas polilhas de tamanhos diferentes, interligadas por uma correia metálica de alta resistência. Eu vou estar passando agora para a galera um vídeo que eu gravei lá na Esco Direto, vamos mostrar para a galera como funciona esse sistema aí, para você entender. Esse aqui é o 8690, é o nosso Dyna VT, esse trator tem 370 cavalos e transmissão CVT. Como funciona essa transmissão? É uma transmissão que não tem marcha. Então como que eu trabalho num trator desse? Eu escolho a velocidade de trabalho que eu quero operar e uma faixa de rotação para o motor. Pode filmar aqui ó, ele tá pronto para trabalhar de uma faixa de 1900 a 250. Eu vou dar como, quero trabalhar 8km por hora. O motor e a transmissão vão se ajustar a rotação e o fluxo de óleo da transmissão para chegar aos 8km por hora de velocidade. Para, buscando a melhor eficiência para o motor e para a transmissão. Isso, quando tu tá num terreno dobrado, ele pode, vai mudar a aceleração do motor quando tu tiver subindo e descendo e o fluxo de óleo da caixa, sempre buscando a velocidade de trabalho que tu quer trabalhar. Que choque! Aqui, vamos botar a configuração original dele. Ali, tu vai vendo no painel dele. Aqui, a velocidade é arrancada. Ele tá programado ali para arrancar 4.2 para frente e 4.2 para a régua. Posso, mas eu quero simular marchas. Eu quero trabalhar como se ele tivesse marchas. Eu posso mudar isso. É outra opção de transmissão dele. Vou mudar aqui. Prepara no painel que vai modificar. Agora ele tá simulando marchas. Simulando marchas. Simulando marchas. Eu tô simulando que eu tenho uma oitava, eu tô a uma oitava marcha à frente e uma oitava para cada marcha que tu simular nesse trator, ele vai ter um fluxo de óleo correspondente para simular um escalonamento de marcha que tu teria num outro trator. Essa é a outra opção de transmissão que eu tenho. Bom, acho que isso aí é isso aí, né, Arthur? Tem uma primeira lista aí do nosso top 5 é a transmissão CVT, que eu acho que deveria ter no Farm 19. E próximo item na nossa lista é a física realista. Mas você já pensou, Arthur, você pegar e bater o seu trator e do nada você ter que arrumar ele e, sei lá, ele amassar no Farm Simulator? Que da hora que isso seria? Então, ia ser da hora, né? Ia simular um pouquinho mais, por causa que realmente quando você bate o trator na vida erral, apesar de ser ferro, né, ferro ou plástico, o negócio quebra, ou amassa. Mas se você for pensar bem, agora quase todos os tratores vêm em fibra, né? É muito difícil vir, tipo, com aquela lata. Não é nem plástico, é fibra. É fibra. Então se você for ver, né, até tudo, as coletadeiras vêm tudo em fibra hoje, até pela questão do peso, né, porque ela já é pesada, então ela acaba ficando um pouquinho mais leve. E o próximo item na nossa lista aqui, então, galera, seria de amassar culturas. Mas a galera vai falar, peraí, Farming dá pra amassar culturas? Sim, galera, dá pra amassar, só que, porém, somente com o uso de mod. Sem o mod, você não vai conseguir pegar e amassar a sua soja. Eu falo amassar assim, quando você pega alguma máquina e passa por cima dela. Sei lá, passa com o trator por cima da roça ali, ó. E acaba até matando a planta. Exato, acaba matando a planta. Então eu acho que ficaria muito bacana isso daí no Farming Simulator 19. Então, esse é o terceiro item que a gente gostaria de ver no Farming 19. E o próximo item nosso, galera, seria então os atoleiros. Que, olha só, cara, lá no Farming 15 a gente tinha um mapa muito bacana. Que era aquele mapa lá, Arthur, o mood map. Que, cara, era sinistro demais, né? Aqueles atoleiros lá eram muito... Muito top mesmo, galera. Então eu acho que atoleiros... Tipo, o atoleiro tem no Farming, mas não é aquele atoleiro funcional. O atoleiro que eu falo é igual vocês estão assistindo aí agora. Aquele atoleiro que pega e atola mesmo, sabe? Que pega e simula. Eu acho que ficaria muito bacana a gente ter isso. Quanto mais você força o trator, mais ele afunda. Quanto mais o pneu roda, mais ele agarra no Barro mesmo. Então esse daí seria o nosso quarto item na nossa lista de coisas que a gente quer ver no Farming Simulator 19. E, Arthur, o nosso quinto item agora, do nosso Top 5, que a chuva é realista, eu acho que vai encaixar um pouco a questão dos atoleiros. Porque tem tudo a ver, né? Chuva é realista. Sabe por que eu quero que tenha uma chuva mais realista? Por causa que no Farming, quando você tá dentro do galpão, do nada, tem aquelas goteiras. Começa a molhar tudo pra dentro, sabe? Acho que isso aí devia ser um pouco corrigido, cara. Mas eu falo que eles se aplicam um pouco aos atoleiros. Por quê? Porque, querendo ou não, quando chove, dá a lama, né, Arthur? Então, essa chuva é realista. Sei lá, quando chove, fica tudo molhado e depois vai secando com o tempo, sabe? Tem poços de água, é atoleiro. Eu acho que isso daria ser algo bacana pra gente ver lá no Farming 19. E, bom, esse aqui é o nosso ponto de vista. São cinco coisas que a gente acha que deveria ter no Farming Simulator. Fora essas, ainda tem muita coisa que a gente quer colocar em prática. Porém, a gente quer fazer um vídeo parte 2 de 5 alguma coisa que falta no Farming Simulator. Até você que tá assistindo o vídeo, deixa nos comentários a sua opinião. O que que falta no Farming Simulator pra ele ficar legal? Nossa, no meu ponto de vista tem muito mais coisa, Arthur. Tem curva de nível, tem mapas brasileiros, relevo, clima. Nossa, tem muita coisa que a gente não pode falar, tanto na questão de máquinas também. Eu sei que muita gente vai comentar, ah, coisa, falta o Trator da John Deere. Mas isso aí já é assunto pra outro vídeo, né, Arthur? Pois, uma coisa que eu acho que eu só vi no Farming 13, se eu não me engano, foi que eu queria que tivesse no Farming 2009, é, 2009, no 19, era Trator Plataformado, que é Trator sem cabine, sabe, só com capota só. E eu acho que seria uma coisa bacana também que mudaria um pouco o aspecto só de Trator Cabinado. Cabinado. Só que eu acho que no Platinum Edition vai vir um agora, Arthur, no Farming 17, né? Mas já pensou? Vai. Bom, mas lembrando, galera, esse aqui não é nada confirmado no game, são apenas ideias nossas, tá? Se você gostou, deixa aquele seu likezão maroto, exato, cada um tem a sua opinião, a gente tá expondo a nossa. Então, caso gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, que estamos aí com quase 300 mil inscritos. Que que é isso, galera? Vamos que vamos, hein? Então é isso aí, Arthur. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui, e você também que participou. Tamo junto. E eu acho que caiu a internet do Fabinho, o Arthur não vai conseguir se despedir, né? Mas enfim, galera, muito obrigado aí a todo mundo que conferiu esse vídeo até aqui, o canal do Arthur vai estar aqui na descrição. E é isso aí, galera, aquele abraço, fiquem com Deus. Valeu, família Crazy Gamer, tamo jogo. Fui! Tchau, tchau, tchau.